Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje eu quero trazer mais uma dica para a nossa lista de dicas do Forza Motorsport que está crescendo. Dá uma olhada na descrição do vídeo, você que é novo aqui no canal, tem uma lista de dicas aí para você. Hoje eu vou te mostrar como que você copia as peças de qualquer jogador que compartilhou a configuração. Então o Forza Motorsport está com um recurso novo que eu achei muito melhor do que os anteriores para a gente saber as peças que qualquer jogador colocou em seu carro. Lembrando que o seu carro tem que estar no nível 50, tá? Eu vi o pessoal elogiando muito o Honda S2000 na classe B, desde o Forza Motorsport 7 ele é muito bom na classe B. Então resolvi upar esse carro e ver se alguém compartilhou a configuração de tonagem dele na classe B para a gente ver quais peças a pessoa colocou. Eu espero que esse recurso esteja disponível até depois da próxima atualização que a gente vai ter de otimização do jogo, que é nesse mês agora de novembro de 2023. Então vamos lá, entra aqui em corrida, entra em modo rivais. Como ontem a gente fez dica da classe A, a gente sabe os parâmetros mais ou menos de um bom carro classe A, hoje eu quero saber de um carro classe B. Então eu vou clicar aqui na classe B, eu vou escolher como exemplo a pista de Catalunha, mas você pode olhar aqui no modo rivais qual é um top carro de determinada pista. Aí você upa esse carro até o nível 50 e faz isso que eu estou te mostrando agora. Então vamos entrar aqui em Catalunha, aqui eu vou apertar o botão Y, aqui eu consigo ver o placar de líderes, as melhores voltas, as voltas mais rápidas que o pessoal coloca na pista de Catalunha. Eu estou vendo aqui que o Subaru BRZ 2013 é um excelente carro aqui, pessoal, está gostando muito dele. Honda Civic, só que hoje eu só upei o S2000, ainda bem que ele está no top 11 aqui. Até o top 150, cara, se você tiver habilidades acostumado com o jogo, você consegue ganhar a corrida de boa. Então a gente vai ter muitas opções de carros para a gente fazer, né? Não só focar nos top 10 na primeira página, mas até o top 150 tem excelentes carros. Mas hoje eu quero fazer o meu Honda S2000 2009, tá? E eu estou vendo aqui que esse jogador Adam, ele compartilhou a configuração de tunagem, porque tem uma chavinha ali indicando que a configuração está compartilhada. O restante dos jogadores aqui não compartilharam, tá? Então não tem como baixar, a não ser que o nome da pessoa tenha uma chavinha, tá? Então é só clicar no nome dele. Aqui a gente tem várias informações, né? Como assistir o replay dele e tal. Mas hoje eu quero saber é o que ele tem de peças nesse carro. Então a gente vai adquirir o ajuste dele. É só clicar e ele vai salvar lá em minhas tunagens. Aí é só a gente voltar, desce aqui em carros, aprimorar e ajustar. Aqui a gente seleciona o nosso Honda S2000. Aqui a gente tem a tunagem, né? E aqui a gente tem a parte de desempenho. Mas a gente vai entrar primeiro em gerenciador, porque é em gerenciador de configurações que vai estar salvo a sua tunagem. Aqui você tem a opção de encontrar a tunagem de algum jogador que você conhece e pediu pra você baixar a tunagem dele. Aí você vem aqui em encontrar e tem a opção de você colocar o nome do criador e mandar buscar. Só que aqui a gente vai entrar em minhas tunagens com o nosso carro selecionado. Ali tá bugado, né? Não tá mostrando a fotinha do Honda. Mas dá pra gente confirmar ali pelo nome do criador, que é o Adam, que é o mesmo criador lá. E a tunagem dele tá escrito Catalunia Top 5, né? Então é esse cara mesmo. A gente vai clicar na tunagem e a gente vai carregar a configuração. A gente vai alocar. Dá pra gente ver ali que o carro já tá ID600B, né? Classe B600. Aqui na tunagem, a gente não consegue ver a configuração de tunagem de nenhum jogador. Tipo o acerto do carro de pressão de pneu, escala de marcha, essas coisas. Então pode cancelar. Aqui no desempenho que é interessante. Se você clicar, vai tá bloqueado. Porque ele tá falando que a tunagem, o acerto do carro tá bloqueado, tá? Quando você baixa a tunagem do cara, você pega as peças e o acerto. E aqui tá dizendo que tá bloqueado porque você não pode ver o acerto do carro. Mas vamos clicar aqui em remover. Como a gente entrou aqui na parte de desempenho e a gente comprou com o nosso CP as peças do cara, aqui tá dizendo que a gente comprou o super compressor centrífugo. Então é bom você anotar essa informação. Aqui tá escrito 50CP, foi o volante do motor que ele pegou. Aqui você vê que ele comprou o freio de corrida. Você pode até clicar, mas não pode selecionar, tá? Dá pra gente ver ali que ele voltou ID 410C. Mas você pode anotar tudo que ele colocou no carro, tá vendo? Você pode anotar tudo aqui, tá? Se a gente for colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar essa peça e eu vou clicar. Você tá vendo aqui que sumiu tudo aqui que o cara tinha colocado. Então se você clicar em colocar a peça, vai sumir o restante, tá? Então é bom não colocar nada. Se caso você clicou sem querer, você pode carregar a configuração dele de novo. Aí você entra em desempenho de novo, remove. Aí o esquema aqui é você anotar todas as peças que ele colocou no carro, tá vendo? Você vai anotar tudo aí pra ela ficar salva aí, como se você mesmo tivesse colocado as peças. Porque se eu clicar e colocar aqui, ele vai resetar o restante. Não vai dar pra eu saber o que ele realmente colocou. Por exemplo, você pode anotar no papel conversão de aspiração 700. Aqui na aerodinâmica, você pode ver que ele colocou aerofole para choque. Aqui na transmissão, diferencial, embreagem, linha. Você pode anotar os números de CP que tá escrito ali. A roda, se você quiser, você pode clicar na roda, tá? Mas não pode selecionar pra pegar ela, pra você ver o modelo certinho que ele colocou na roda. Se você apertar o botão Y, dá pra você ver a imagem da roda e o modelo também. Que roda feia, hein? Então, como eu tenho tudo anotado, eu vou colocar as peças, né? Eu vi que ele colocou aqui um super compressor. A aerodinâmica, a gente viu que foi na frente e atrás, pelo preço. Nem precisa, né? Porque aqui a gente sabe que são só dois. Transmissão, a gente viu que foi de corrida. Diferencial foi de corrida. Dá pra ter ver pelo nível de CP, né? Que é 400. A embreagem, eu vi que foi 100 CP. A linha, eu vi que foi 25 CP. Então, é esse modelo de rua. A roda, eu vi que foi essa aqui. Mas depois, a gente pode alterar a roda, tá? Vamos colocar só pra gente ver se tá tudo certo. Largura do pneu dianteiro foi 200 CP. Largura do pneu traseiro foi 300. O composto de pneu foi o 1700, que é o pneu de corrida. O freio foi o 600 de corrida, né? Num carro classe B estranho, hein? Ele colocou reforço no chassi, né? Pra dar um pouco mais de estabilidade, mas fica um pouquinho pesado. Mas, já que ele colocou, ficou no top 7 lá. Vamos colocar. Barra estabilizadora, a gente nem olha, né? Barra estabilizadora é de lei colocar ela. A gente viu que ele colocou molas e amortecedores de corrida. E a redução de peso também, pelo CP que eu anotei, foi de corrida. E pra fechar a volante do motor, a gente viu que ele colocou nível 50. E o turbo compressor, ele fica aqui registrado, porque a gente tinha comprado antes, né? Então, nosso carro ali, ó, tá ID classe B600. Se você quiser, você pode apertar o botão Y aqui, e você pode anotar esses parâmetros de um carro classe B, pra você ver se você consegue fazer outro modelo de carro classe B com essa média, tá? Não precisa ser idêntica, não. Por exemplo, ó, o carro dele tem 1.136 kg, tem 212 cv e o torque de 257. E se eu apertar o botão Y novamente, eu consigo ver ali que a aceleração GS lateral dele é 1,30 a 97 km por hora e 1,33 a 193 km por hora. Você volta e você confirma as peças que você colocou. Depois que você fez esse procedimento, as peças estão aí com você. Agora você pode fazer qualquer alteração. Por exemplo, eu não gostei da roda que o cara colocou, eu posso alterar aqui a roda que tem o mesmo peso, tá? Senão o carro vai subir pra classe A e ele não é classe A, ou vai ficar muito pesada a roda e vai prejudicar. Se você quiser trocar o volante do motor por uma roda mais leve e testar o carro, você pode fazer o que você quiser. E o melhor ainda, você pode pegar esse mesmo carro que você tá aqui e fazer esse procedimento com tonagem de outros jogadores. Não precisa ser um carro totalmente novo e um nível 50, tá? Tá muito melhor do que os forças anteriores. Eu espero que eles não mudem isso depois da atualização. Comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa alguma sugestão. E se você é novo e quer saber tunar o carro que você copiou as peças, na descrição do vídeo tem lista de dicas de configuração de tunagem, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.